Olá, bom dia, eu sou o Abba da Palestina e estou aqui com mais um vídeo para divulgar no nosso canal. O vídeo de hoje veio da cidade de Pedra Branca. Estamos falando do Galêque Silvino. É o homem que fabrica carro de boi, mini carro de boi para carneiro, carroça de burro. Ele faz sela, faz canga. É bom você visitar a cidade de Pedra Branca e conhecer o Galêque Silvino. Vamos rolar esse vídeo aí. Estamos aqui com o Galêque Silvino. Estou aqui perguntando a ele como é que faz um carro de boi. Você quer saber como é que faz um carro de boi? Eu vou começar dando uma dica para você como se chama. Isso aqui é a chaveta, cabelo. Isso aqui é o cabeçalho. Isso aqui é a banqueira. Isso aqui é o requerente. Isso aqui é o dar. Isso aqui é as pernas. Vou passar para esse outro lado. Isso aqui se chama uma meia lua. Isso aqui é o meão. O eixo. O requerente. Aí aqui está montado o carro de boi. Sim, não dá para você ver o eixo por baixo. Eu vou dar uma virada para você ver o eixo. Vai cair os troços ali, mas não tem nada não. Filma aí o eixo. Está vendo aí o eixo? Da hora. Fazer uma porta aqui com o meu amigo Léo. Dentro da minha baralha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.